Olá, amigos! Aqui estamos de volta para esse encontro fraterno que me causa, sim, uma alegria muito grande de poder compartilhar com os companheiros experiências de vida. Os cabelos vão se encanecendo, as rugas vão marcando o nosso rosto e, como diz um provérbio francês, a experiência me tem deixado sábio. Quem sabe? Então vamos passar mais algumas experiências, ou mais uma experiência para os companheiros agora. Em nossa instituição, nós atendíamos crianças de uma comunidade próxima, cerca de 80 a 100 crianças, de temperamentos os mais variados possíveis. Eram crianças dóceis, outras muito violentas, outras mais ou menos. Crianças e crianças que traziam a marca da vida que levavam, vida difícil, complicada. E a gente sentia uma piedade muito grande por aquelas crianças. E pensávamos sempre no que Jesus nos ensinou há tanto tempo. Não julgueis. Julgar é alguma coisa tão complicada, tão difícil. Primeiramente, porque não somos perfeitos. E se não há uma perfeição, como teremos a certeza de que a nossa visão seja correta diante do acontecimento que está se dando? Então, todo e qualquer julgamento que se faça, será sempre uma interrogação. É correto? Não é correto? Então, nós nos deparávamos com um impasse na nossa instituição, entre os companheiros que colaboravam no sábado, atendendo as crianças que vinham pela manhã e ficavam até o entardecer. Havia um impasse entre os companheiros, por causa de um menino. O menino era realmente terrível. Um trato muito difícil. Brigava muito, de preferência com os mais fracos, os quais apanhavam, porque ele era também muito forte. Devia ter entre 12 a 13 anos. E difícil de conversar também. Não havia um diálogo com ele. Estava sempre na defensiva. E os companheiros, então, se aborreciam com aquela presença que era sempre desagradável entre as crianças que ali estavam. E nos chamavam a atenção. Como dirigente da instituição, pediam que nós tomássemos uma providência. E eu, então, prometia sempre que tomaria essa providência. Mas cada vez que eu me deparava com o menino, que eu olhava para ele, eu sentia um quê de misto de piedade e aborrecimento também. Ele tinha o rosto marcado por algumas cicatrizes e nunca falava a respeito dele mesmo, do seu pai, da sua mãe. Qualquer referência que se fizesse à família, ele já apresentava uma reação violenta. Chegamos próximos do Natal e eu pensando o que eu faria. Teríamos a nossa festa de Natal e a presença do menino era sempre uma interrogação. Como? O que iria acontecer? O que poderia acontecer? Porque, além das crianças que eram assistidas, viriam também outras pessoas e outras crianças. Como iria se comportar aquele garoto complicado? E chegou o dia da festa e haviam preparado, os companheiros prepararam uma história com um grupo de fantoches e apresentações de teatro, as crianças cantariam. Era a festa de Natal e haveria os presentes que seriam dados às crianças, trazendo uma lembrança bem forte, bem íntara do significado do Natal. E eu estava atendendo as pessoas, o teatro ocorria no fundo da instituição, estava lá conversando quando alguém veio correndo me chamar porque iria começar a apresentação da história. com os fantoches e eles queriam que eu assistisse. Fui até lá e me sentei exatamente próximo ao menino problemático, que estava bem na primeira fila. Sentei ao lado dele, na expectativa do que pudesse acontecer. e então as cortinas se abriram e os bonecos apareceram, contando uma história, uma história bonita, com as vozes dos companheiros que estavam atrás do palco improvisado. e então o fantoche, falando, conversando com o outro fantoche, viu as crianças e fez uma referência às crianças na história que estava contando. e disse assim, o fantoche dizendo, eu amo muito crianças, gosto das crianças, principalmente quando elas são bem comportadas e então eu gosto de cumprimentá-las. Eu gostaria de dizer como vai a cada criança. e o bonequinho estendeu a mão. Quando ele estendeu a mão, o menino que estava bem na frente, levantou-se e segurou o braço do fantoche. Uma outra criança levantou também e o tumulto aconteceu. E de repente o boneco começou a gritar, por favor, largue o meu bracinho, por favor, vocês estão me machucando, me solta, me solta. Mas os meninos estavam acelerados, puxando o fantoche que estava quase escapando da mão da pessoa que estava atrás da cortina e o fantoche disse, por favor, solte o meu bracinho, vocês estão me machucando. Naquele momento, o garoto que estava do meu lado e que estava quieto, se levantou, levantou e começou a empurrar os companheiros e a empurrar os garotos da maneira mais violenta possível até que ele conseguiu afastar as crianças todas do fantoche. E então, ele se aproximou do boneco, segurou as mãozinhas do boneco e disse a ele, não tenha medo, não fique assustado, eu vou tomar conta de você, eu não vou deixar ninguém machucar, ninguém. Daqui por diante, eu vou ser o seu guarda e ninguém mais vai tocar em você. E para minha surpresa, o menino tinha os olhos marejados de lágrimas, a voz era trêmula e as mãos também. E ele então soltou o fantoche e disse, eu estou aqui, vigiando, para que ninguém, ninguém, machuque você. Uma situação inusitada, aquele menino de lábios trêmulos, de olhos peixados, de lágrimas, não tinha nada a ver com o valentão que batia nos outros meninos, nas outras crianças. A partir daquele dia, o seu comportamento mudou completamente. Ele se tornou uma criatura dócil, protegendo sempre os meninos mais fracos. E eu então guardei esse acontecimento no coração, pensando comigo mesmo como é difícil julgar as pessoas. É quase impossível a gente penetrar na área do coração dos outros, porque é um terreno que realmente ninguém pisa e de onde pode repentinamente brotar sementes que produzem flores perfumadas e lindas, flores de fraternidade, de caridade, de paciência, de paz. Aquele menino que era tão violento, diante de um boneco que disse estar sofrendo, se transformou. Um toque de magia, um toque diferenciado, a presença, quiçá, de um anjo bom, eu não sei. mas que mudou, mudou e que foi muito bom a partir dali. de um boneco não é um boneco que mudou, não é um boneco que mudou. Obrigado.